Ah, não. Não dá, não dá pra acreditar. Me fala assim, não é surreal essa parada. Eu já vi tanta coisa na minha vida, mas um barata-se eu nunca vi, não, viu? Ah, não. Perder mulher pro Caju, não dá. Essa eu não vou aceitar, não. Caju, não. Ah, não. Guga. Psss. Só agora ela conseguiu descansar de verdade. Eu juro, quando a Angelina estiver aqui, eu vou me comportar bem, tá? Olha, você promete que vai cuidar dela enquanto eu estiver no colégio. A mamãe e o papai já saíram, tá? Pode deixar. Eu vou ajudar a Azulá e te fazer tudo direitinho, tá? Tá bom. Obrigada, irmãzinha. Guga. O que foi? O que a gente vai ser do leãozinho, da Angelina? Você acredita, Pedrão? Agora o Fernandinho tá com ciúmes dele mesmo. Parece que esse colégio tá virando de cabeça pra baixo. A Angelina dorme na casa do Gustavo, Fernandinho com essa nó aí, o Peralta perdeu a mulher pro Caju. É, olhando por esse ângulo aí, eu acho que nossos probleminhas são uma fichinha. É verdade, é verdade. Vocês não pegam ninguém. Zica mesmo é pegar uma mina e tem que dividir com o sócio. Oi, meninos. Oi, oi, oi. Olha lá. Mais um cartão postal aí do tal Clube dos Aflitos. Deve ser do Bodô com aquelas loiras suecas. Olha ele aí. É, rapaz. Descobri a energia do Oriente. Só no Dirigidin. Ih! Olha lá, moleque. Tá se dando bem aí. Parece que é a prima. Você gostou do meu macarrão com sardinha, Yasmin? Hum! Perfeito. Foi perfeito. Caju foi um banquete dos deuses. Ai, que perfeito. O que é aquilo ali? O que é esse sujeito ali? Aquele cara ali? Ai, Caju. Aquilo lá é um paparazzo atrás de mim, né? Papa quem? Ui! Caju, um paparazzo. Ele tá tirando foto que a gente vai sair na revista. É mesmo? É. Ô, Yasmin, quem é esse sujeito? Quer dizer, quem é essa pessoa que tá aí com você? Quem? O caju? Aham. Ô, meu filho, vê lá como fala, tá? Ô, estrupice. Porque esse aqui é o caju, o amor da minha vida. Entendeu? E pode anotar aí, ó. Anota aí no seu, no seu coisinha, no seu caderninho. Yasmin Fontes está completamente apaixonado. É, isso aí. Anota tudo certinho aí, viu? Letrinha por letrinha. Ah, então você é o felizardo que fiz goia Yasmin Fontes. Muito bem, rapaz. Parabéns. Agora me diz uma coisa. Como é que você conseguiu essa façanha? Ah, eu fiz que nem pescador. Fiquei quietinha atrás da morta, só esperando o filhazão cair no meu anzor. Ai, ele não é tudo. Alô, alô, Angelina? Tá, tá. Tá tudo bem, sim. Não, eu tô descansando. Só fui no banheiro rapidinho. É, as elásticas tá cuidando de mim. Fica tranquilo, tá? Que bom que você tá melhor. Então deita e fica quietinha, tá bom? Já já acaba a aula e eu vou pra casa. Pera aí rapidinho que só vou me ajeitar aqui. Angelina, você pega uma agulha. Débora? Gustavo não tá, ele. Tá no colégio. Ah, não, não. Não ouvi falar com o Gustavo, não. Eu vim aqui fazer uma visitinha pra minha irmã doentinha, gravidinha. Eu não tô entendendo. O que você tá querendo, hein? Credo. Que cara é essa, Angelina? Parece que você tá aqui um mordo. Alô? Alô, Angelina? Pera aí. Parece que a voz da Débora lá. O que essa menina foi fazer lá em casa? Ai, Gustavo, e agora? Porque quando a Débora e a Angelina se juntam, a energia não gracinha na certa. Não, eu tenho que ir pra lá agora. Oi, Fernandinho. Oi. Oi, Domingos, tudo bem? Tá. Tá, tá. Tá acontecendo alguma coisa estranha entre a gente, né? É. É, tá sim. Você... Você não tem nada pra me dizer, Domingos? Eu... Dizer o quê? Não sei. Não sei, é isso que eu tô te perguntando. É... É, eu acho que eu tenho que te dizer alguma coisa assim. Então fala. Fala. Fala, Domingos. Fala que você tá me deixando agoniado. Fala. Fernandinho. Olha, eu quero que você saiba que tá... Tá tudo muito confuso pra mim, tá? E o que eu vou te dizer... Eu nem sei se faz sentido ou não, entendeu? Eu nem sei se é verdade ou não, mas... Mas mesmo confuso, mesmo não fazendo sentido, Eu acho melhor eu ser sincera e falar, tá? Olha... Eu gosto muito de você, de verdade. Muito, muito. Mas eu tô com uma sensação de que... Domingos, Domingos. Fala. Fala, pelo amor de Deus. Você tá adiando o meu sofrimento. Fala. Fala. Fernandinho. Eu tô apaixonada por um emo.